Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas é uma vez que ia perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais para o nosso querido Hunter x Hunter, como você preferir falar, episódio 36 né mano? Exato, vamos lá. Vamos dar continuidade aí a luta do Gon, mas antes pedi pra você deixar aquele like pra fortalecer, não se esqueça, se você puder também se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, é bem importante você ativar o sininho também, que tem muito conteúdo maneiro aqui no canal, além de Hunter x Hunter, tá saindo muitos outros animes bons, saindo Jujutsu aí semanal, Raiko, então vale bem a pena ativar o sininho, o anime do Slime, também claro se você puder, siga-nos no Instagram, arroba do Animes React, também é claro, torna um apoiador pelo nosso apoio, caso você quiser pedir algum react de anime exclusivo, elas podem pedir, e também é claro, se puder vir um membro aqui do canal, que traz muito benefício mesmo né cara? É, já conta com mais de 150 vídeos exclusivos, todo dia a gente posta bastante conteúdo antecipado, vale bem a pena e ajuda demais com o canal, pra quem já é membro, fica o nosso muito obrigado, vocês ajudam demais, agradeço em especial o Igor, o Bruno, o Dive, dois pro Storo Robson, beijo pra The Monster Tag, tamo junto. Então foi a dita galera, muito obrigado por esse apoio incrível, de verdade, que os meus, que os meus prestam pro canal mano, só tenho a agradecer, vou agradecer aqui em especial ao Igor, ao Bruno, ao Dive, muito obrigado, também ao Robson Storo, valeu cara, e também é claro, não pode deixar de falar galera, do Apois, taga The Monster pelo Apois, um beijo. Então, se você tiver interesse aí, dê uma olhadinha, vale bastante a pena, e cara, sem mais delongas, bora lá? Mas se for agora, véi. Então manda a chinesinha, e let's go. Bora lá então, véi. Um, dois, três, vai. Três, quatro, cinco. É mano, vamos ver como é que vai ser esse duelo aí, hein mano. Aham. O Gon vai ter que ir, mano, vai ter que ir muito na malícia, tá ligado, pra poder enfrentar uns golpes, mano, porque no corpo a corpo ali a gente já viu que não adianta, né mano. É, e mesmo assim vai ser difícil. Muito difícil, né cara. A gente viu ali que o, mano, o Hisoka tava brincando com o Gon no começo da luta, né cara. Uhum. Acho que quem é esse maluco aí, véi. Isso aí, foda-se. Maluca, maluca para a toa aí, véi. Para você do nada. Teleportou. Se não esses caras sabem, imagina a gente, né velho. É. A galera tá gritando forte, hein mano. Aê. 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 É, vamo lá. Mano, a comentarista aí não sabe nem comentar, né velho. É. Devolveu, velho. Ainda tá com as flaquetes, meu Deus. O orgulho. O cara não deixa. O orgulho do Gon, mano, é forte, viu bicho. É. Mas ele cumpriu o que ele falou, né mano. Quando você me devolveu um soco na cara, você me... É. Você me devolvia. Só o básico. Só o famoso. Famoso só o básico. Obrigado. 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 É muito rápido. Cotovelada no nariz, velho. Aham. Nossa, mano. Tipo, olha isso. A bicudinha que ele deu arrancou o chão, cara. É. É, mano. O Gon vai ter que, mano, tirar o coelho da cartola, cara. que tá beirando impossível. Tomou, mano. Esse que pega assim, dói demais, cara. É, o famoso golpe crítico, né? É, mano. Nossa, já tá vendo tudo turvo, cara. É. Também, né, mano? Com essa porrada na nas costas, né, mano? Pra destabilizar, velho. Ele não devia tá conseguindo nem respirar, né? É. A realidade, mano, só aquela cotovelada no nariz ali, mano, já tinha quebrado o nariz do Gon e ia tá sangrando horrores, tá ligado? É. Já não ia tá entendendo nada. É. É, o Gon como saco de pancada tá fazendo um ótimo trabalho, né, cara? Aham. Aham. Que lua gritando lá da plateia. É. Ixi, tem uma no rosto dele. Ah. A goma de mascara, né, velho? Ixi. Mano, aí você tá puxando igual com um dedo, tá ligado? Ah. Só foi. Ah. E vai tomar uma muqueta, hein, velho? Mais uma muqueta. Nossa. Vai ser pra quebrar o maxilar, hein, cara? É. É, que o Gon é muito mais fraco que ele. Ah, é. Não tem nem como, velho. Ah. É, mano, já manda parar a luta aí, mano, que depois dessa aí, velho, vai levantar, mas não. Caramba. Oi. Pode ser que o Gon levante, mas você sabe quem que levantaria? Mano, eu sei muito bem, cara. Muito bem que levantaria, tá ligado, velho? Os membros do canal, né, velho? E, mano, eu vou te dizer mais, mano. Eu acho que eles... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eles nem tomariam esse soco pra comer de conversa, tá ligado? É, lógico. Com mais de 150 táticas pra escapar de qualquer tipo de soco, né, velho? Exato, mano. Sem falar das táticas diárias, né, mano? O Krav Maga diário aí, de sempre três videozinhos aí, ó, no filé pra você assistir. É, então. Inclusive, falando em filé, tá rolando o anime dos membros aí, o anime da cozinha, né, mano? O Food Wars. A galera torcendo pro Gon levantar, velho. Levantou o bichinho, hein? É. É, mas ele não tá. Não tá. E lá vem com os games, joguinhos. Uhum. E lá vem com os games, joguinhos. Parece... Hum. Logo no começo. É, isso prova que o resoco já podia ter acabado com essa luta, mano, há muito tempo. É. Ele parece... Você já viu aqueles brinquedinhos, mano? Que é tipo uma mãozinha, assim, que é feita de, tipo, sei lá, mano, um bagulho, uma borrachinha e tu joga, ela gruda na parede? Não. É tipo isso o bagulho dele. Não sei explicar, é um bagulho que nem vende mais em dia. Não sei se sentir embora. É É, a gente já sabia Que, né, mano, essa luta aí Era uma luta perdida, né, mano Muito difícil, velho É, que é o orgulho dele, né É Porque, mano, ele não tá nem no nível do Castro Tá ligado? Imagina do cara que ganhou do Castro, velho É É meio aí que ele entrou, mano Só pra dar um soco, tá ligado? Ele já fez o que ele queria Era dar um soco, tá ligado? O resto é lucro Para com essas gemidas Nada dele, mano Que isso, cara Ele tava... Que isso, cara Meu Deus É o Jair, o som É, mandou ele já isso, velho Nossa senhora Que isso, cara? Para de gemer, velho Rapaz Que isso, cara? Vou nem imitar isso aí não, velho Tá maluco Esse maluco aí não tá Tomou ele Olha É, mas ele tá deixando, né É Acho que ele tá... É, ele tá gostando, né, mano? Ele tá uns... Uns bocadinhos aí na boca, né, velho É Toma Ah, mas não dá É muito diferente, né A força Não tem nem como Um soco dele equivale a dezenas de soco do gom, velho Sim Nossa Tá fazendo... Nossa, mano Tá fazendo o gom de oiô, tá ligado? Puxa, bate Uh-huh Uh-huh Esse cara começa a gritar Ei, juiz É Tá ligado? É bem baracinho Ei, juiz Vai É Tá no fim já Olha a pedra Nossa É Olha o som do cabeça de gelo Olha a pedra Mas esse poder da... Da... Da goma de mascar é mó da hora, né, velho É É isso Acabou É Aí daqui a pouco vai passando um médico ali, ó Gom Cinco costelas quebradas Três nariz Não duvido Dois órgãos fraturados É É, foi brigar com o juiz ali, né, velho É Mas até que a cara do gom tá suave Porque a ideia de soco ele tomou, né, velho Hum Mas o gom, ele é muito... É Destemido, né, velho Ele, mano Por ele a luta é continuar Ele continua tomando uma sua, tá ligado? Hum É É, rapaz É, rapaz É, rapaz Pra valer Pra valer Tudo ou nada, mano Matar ou morrer Mas não é isso É Ah, ele ganhou 10, velho Sim, era a última que precisava Ah, o juiz dando uma entrevista Hum Ah Ah É, ele fez a... É, ele viu ali que não tinha criança que tá comendo risco de vida, né, cara Aham Ah, ele começa a falar assim Não, ponto, 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 ponto Termina logo É, óbvio que não Mas Vou falar o quê? Tu tomou uma surra É Parabéns aí E é aquilo, né Ele ainda tomou uma surra Com o Isoca Brincando com ele, né, velho Tava nem mostrando metade da força dele ali Verdade, velho Não deu golpe fatal Não deu cartada É Exatamente Usou muito pouco o poder dele lá da... Da goma de mascar É, é o fim do moleque que falava osso É, agora ele já completou Fim de arco aí, mano Terminamos o arco aí da... Da torre, né, mano É Como dizem, né, cara Um bom filho a casa torna, né, velho Não é isso, não Não é isso Essa música da... Do final também é boa, né, velho Cara, mas é isso aí Então finalizamos aí Mais um arcozinho de Hanta Hanta E aí tivemos essa lutona aí do Isoca com o Gon Essa é mais um show match, né, cara Do que uma luta de verdade, né Uma luta mais de exibição Mas acho que foi uma... Foi um bom episódio, curti É, não tinha como esperar muito mais também Porque o desnível de poderes deles é muito grande, né Então... É Mas foi legal de assistir E é isso, cara Você tem algo a acrescentar? Não, pode finalizar Então finalizar por aqui Era muito pra quem tá achando até aqui E é isso Valeu Falou E é isso